Minha história eu vou te contar Quando criança não ia pra escola Matava aula só pra jogar bola E na igreja minha mãe que ora Pra ver se um dia as coisas aqui melhoram Eu não queria entender Tudo que é vivo um dia vai morrer Eu já sabia que eu ia crescer Mas não sabia o que eu iria ter Hoje entendo os caminhos que eu trilhei Quanto daqueles que um dia sempre fez Não falta mais lágrimas derramei Quantos velórios eu presenciei Um dom das drogas foi que eu encontrei Amava mais do que minha menina Apaixonado eu não era pela cocaína Vou ter dinheiro, ganâncias e estados Já era minha vida de fato um buraco O sujo pão, 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 pido por vários pecados Um morto vivo sem ser ser mutado Com o passar do tempo minha mãe foi Matado pelo crime meu irmão depois Na minha memória lembrança dos dois Agora estou louco aqui neste mundão Filho é sempre entrado pelo pai injusto Minha história eu vou te contar Quando criança não ia pra escola Matava aula só pra jogar bola Minha história eu vou te contar Quando criança não ia pra escola Matava aula só pra jogar bola Minha história eu vou te contar Minha história eu vou te contar Minha história eu vou te contar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto